Oi pessoal, tudo bem? Este é o terceiro vídeo da série Bordado pelo Mundo e hoje nós vamos falar de um tipo de bordado que é muito conhecido e muito admirado por bordadeiras do mundo todo, que é o bordado mexicano. Nós vamos fazer um tipo específico de bordado mexicano chamado bordado tenango, que é produzido por comunidades indígenas da área central do país. Vem comigo que eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. O bordado conhecido como tenango é um dos tipos de de arte popular mais representativas do México. Ele tem esse nome devido a uma das cidades onde é produzido, chamada Tenango de Dória, no estado de Hidalgo, na área central do país. O bordado tenango também pode ser chamado de bordado otomi, porque nessa região convivem grupos indígenas multiétnicos, e dentre eles os povos otomi, que também fazem a mesma técnica de bordado. O bordado tenango tem raízes ancestrais, datando antes mesmo da civilização asteca. Os desenhos são inspirados em figuras mitológicas, em cenas agrícolas, em animais, flores e por ser uma região de serras, também são inspirados em desenhos rupestres, presentes nas pedras e nas cavernas. Porém, somente na década de 1960 que esse tipo de bordado ficou mundialmente conhecido. É que neste momento, houve uma grave crise agrícola na região de Tenango de Dória e sua população teve que encontrar uma nova fonte de renda para sobreviver. As mulheres, então, passaram a comercializar os bordados tradicionais, adicionando mais cores, mais formas, aplicando em peças para casa, como cortinas e almofadas. Uma das bordadeiras consideradas pioneiras nessa nova fase do bordado tenango é Josefina Tavera, que faleceu no mês passado, em maio de 2020, aos 87 anos. entre as características principais desse tipo de bordado estão o uso de muitas cores vibrantes, desenhos espelhados onde metade tende a ser o contrário da outra metade, produção coletiva. As pessoas bordam em conjunto, pelo menos duas pessoas, uma que desenha e outra que borda. desenhos totalmente preenchidos. Uso de um só tipo de ponto de bordado, que pode ser chamado tanto de ponto crista de galo, ponto pata de galo ou simplesmente ponto tenango, que é o que eu vou ensinar para vocês agora. Para fazer o nosso bordado tenango, nós vamos precisar de linhas de meada de cores sortidas, tesourinha para cortar as linhas, agulha, que hoje eu estou usando a número 7, mas pode ser qualquer uma, tecido de algodão branco, bastidor e um risco de bordado do estilo tenango. Como vocês viram nas imagens que eu mostrei, o bordado tenango é sempre muito cheio de detalhes, com muitos animais e muitas flores. Aqui eu fiz um risco mais simplificado, para a gente conseguir terminar nesse vídeo. Para começar, eu peguei a linha de meada, cortei um pedaço e passei os 6 fios na agulha. Então, nós vamos fazer esse bordado hoje usando os 6 fios da meada. Na outra ponta, eu dei um nozinho para prender o fio no tecido. Eu vou começar bordando esta área da direita do pescoço do nosso pássaro. Então, de baixo para cima, eu vou subir com a agulha no início do desenho e puxar. A lógica desse ponto é muito simples. O que nós vamos fazer são pontos cruzados para preencher toda a área. Então, saindo desta extremidade, eu vou para a outra extremidade um pouquinho mais abaixo. Entrei com a minha agulha e saí com ela no início do risco. Puxei toda a linha. Agora, eu vou voltar para o outro lado e fazer a mesma coisa. Desço um pouquinho e volto no ponto anterior. Vou para o outro lado. Desço um pouquinho e volto no mesmo buraquinho do ponto anterior. Cruzo a linha. Desço mais um pouquinho. Entro com a agulha e saio no buraquinho anterior. Vou fazer esse mesmo movimento durante toda a área do bordado. Tchau. 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 a agulha debaixo de um pontinho que estiver bem próximo, faço a argolinha e puxo. Repito esse processo e corto a linha. Vamos passar para outra cor. Legenda por Sônia Ruberti Eu já coloquei outra cor de linha aqui na agulha, para eu passar para a próxima parte do meu risco. Mas vocês devem ter observado que fazer bordado em que a área é toda preenchida, toma muito tempo. Então estejam preparadas e bastante pacientes quando forem fazer um bordado tenango, porque não é um tipo de bordado que fica pronto de uma hora para outra. Tem que ter muito trabalho. Eu já avancei um pouco no nosso bordado e agora eu vou fazer uma pausa para indicar um livro de bordado mexicano para vocês. Se chama México Bordado, da tradição ao ponto contemporâneo. Esse livro fala não somente do bordado tenango, como também fala do bordado das outras regiões do país. Olha só, é esse estilo que a gente está fazendo hoje, mas quem quiser conhecer mais dos outros tipos de bordado mexicano, essa é uma boa indicação de leitura. Não só de leitura, de prática também. Agora eu vou continuar com o meu bordado mexicano. Eu mudei meu bastidor para um tamanho maior para conseguir bordar a ponta das asas da minha ave. E agora eu quero mostrar para vocês alguns detalhes finais. O primeiro deles diz respeito ao avesso do ponto tenango. Ele é todo marcado em ponto atrás. E se você é uma bordadeira mais experiente, certamente vai reconhecer esse ponto, que aqui no Brasil a gente chama de ponto sombra. Justamente porque é um ponto de preenchimento que a gente faz no avesso do bordado, para que na parte de cima fique levemente a cor da linha. Então, o ponto tenango pode ser considerado o avesso do ponto sombra. Outra coisa, é que o ponto tenango também pode ser aplicado em pequenas áreas, como eu fiz aqui no bico da ave e no olhinho. É só fazer o ponto mais juntinho, usando a mesma quantidade de fios. Por fim, para bordar essa área que tem um elemento no meio, eu vou dividir o risco em duas partes, passando um traço no meio. Agora, eu vou fazer o ponto tenango nessa área de baixo, depois na área de cima. Terminamos o nosso bordado tenango. E aí, gostaram do bordado tenango? Ele é um pouquinho mais demorado de fazer, mas o resultado vale a pena. Na semana que vem, nós vamos para o outro lado do mundo, conhecer um tipo de bordado de um país asiático. Eu aguardo todos vocês. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti